Dia 8 de abril, dia da natação. Será que é verdade essa informação? Esse é o Boletim Swing Channel, falando sobre as melhores notícias de natação no Brasil e no mundo. E o Boletim Swing Channel é apresentado pela Speedo, a mais tradicional marca da natação brasileira. Muitos comemoram o dia 8 de abril como o dia oficial da natação brasileira, mas isso não é uma informação verdadeira. Dia 8 de abril é o dia dos Correios e a empresa foi patrocinadora da CBDA durante mais de três décadas. E todo ano a CBDA realizava um evento de natação em homenagem aos Correios e passou a comemorar o dia do nosso amado esporte. Mais recentemente, a Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados decidiu que o dia 2 de agosto é o dia oficial da natação brasileira. Por dois motivos. Primeiramente, porque é o dia onde o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica para a natação brasileira, que foi nos 1.500 metros de lado livre de Tetsu Okamoto nos Jogos de Helsinki em 1952. Dia 2 de agosto também é o primeiro título mundial da natação brasileira. Ricardo Prado foi ouro nos 400 medley em 1992 em Guayaquil. Falando um pouco dos países vizinhos, o dia da natação na Venezuela é dia 12 de fevereiro. Na Argentina, 8 de agosto. No Equador, 27 de março. E no México, dia 7 de julho. Oficialmente, não existe o dia mundial da natação, mas seria algo muito bacana a se pensar. Mas tudo isso é apenas um detalhe, pois aqui na Sweet Channel, todo dia é dia da natação. E o Boletim Sweet Channel é oferecido pela Aminovital, a combinação de nove aminoácidos essenciais para treinos de alta densidade e longa duração. E aí E aí E aí Obrigado.